E aí pessoal, tudo bem com vocês? Uma das cenas mais emocionantes do grande prêmio de São Paulo 2021, no meio de tanta coisa bacana que aconteceu, foi o inglês Lewis Hamilton pegando a bandeira do Brasil após cruzar a linha de chegada na primeira posição, fazendo a volta de desaceleração com a bandeira em punho, erguida de dentro do carro. Esse gesto trouxe à tona muitas lembranças, principalmente para nós brasileiros, por conta do Ayrton Senna, que foi o cara que mortalizou esse gesto dentro da Fórmula 1. O Senna, após várias vitórias dele, no decorrer da carreira, ele pegava a bandeira do Brasil, erguia em punho e fazia aquela volta de retorno para os boxes com a bandeira na mão, comemorando a vitória com a bandeira do Brasil lá no alto. Mas não foram só Senna e Hamilton que tiveram essa iniciativa de erguer a bandeira do seu país natal ou do país sede da corrida como uma forma de homenagem. Tiveram outros pilotos que fizeram esse gesto também na história da Fórmula 1. E vamos falar sobre alguns desses pilotos hoje, aqui nesse episódio. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero deixar um recado rápido aqui para a galera que curte fotografia automotiva. Procurem aí no Instagram de vocês e sigam o perfil arroba rsfotocar, que é o perfil de um parceiro meu que trabalha com fotografia automotiva. Periodicamente ele leva ali para o perfil fotos de carros, de ensaios e produções que ele faz, que são de surpreender. Quem curte carros vai gostar pra caramba do conteúdo que ele leva ali para o rsfotocar. E se alguém tiver interesse em fazer um ensaio fotográfico da belezinha que tá lá na garagem coberta com lençol, é só chamar lá no direct do Insta do rsfotocar. O zóio, que é um grande brother meu, vai atender vocês e com certeza vai fazer um trabalho muito bacana. Arroba rsfotocar no Instagram. Sigam lá. Essa história de erguer a bandeira do país após a vitória e desfilar com ela na volta de desaceleração após cruzar a linha de chegada começou no ano de 1986, quando Ayrton Senna venceu o grande prêmio de Detroit. Após a vitória, durante a volta de desaceleração, o Senna viu alguém com a bandeira do Brasil na beira da pista, parou o carro, chamou essa pessoa para ir até ele, pegou a bandeira e seguiu a volta com a bandeira em punho. Esse gesto do Senna, como eu já comentei em outros episódios aqui do canal, foi um gesto bem particular dele. Ele fez isso como uma resposta à pela provocação que os mecânicos franceses da Renault, que trabalhavam na Lotus junto com ele, tinham feito ao Senna por conta da eliminação da seleção brasileira da Copa de 86 para a seleção da França. O Brasil perdeu para a França nos pênaltis no sábado anterior à corrida em Detroit, um dia antes da corrida, e acabou sendo eliminada da Copa de 86. Os franceses zoaram o Senna pra caramba e o Senna, em resposta, teve a ideia de erguer a bandeira do Brasil dentro do carro para comemorar a vitória, dizendo que o Brasil podia ter perdido no futebol, mas na Fórmula 1, o Brasil venceu. Esse gesto do Senna, que saiu de um motivo bem alternativo, acabou crescendo, principalmente dentro da torcida brasileira, e virou um símbolo das vitórias do Senna na Fórmula 1. O Senna passou a utilizar desse gesto com o passar dos anos sempre que possível. Pegavam a bandeira logo após cruzar a linha de chegada em primeiro e fazia a volta comemorando com a bandeira do Brasil em punho, erguida de dentro do carro. O inglês Lewis Hamilton fez esse mesmo gesto agora no Grande Prêmio de São Paulo 2021. Venceu a corrida e, no decorrer da volta de desaceleração, parou e pegou a bandeira do Brasil e seguiu com a bandeira do Brasil em punho. O Hamilton falou após a corrida que já vinha pensando em pegar a bandeira do Brasil, caso ele vencesse, ainda no decorrer da prova, para fazer uma homenagem ao Senna, que ele considera um ídolo. E que após cruzar a linha de chegada, ele ficou procurando alguém com a bandeira, até encontrar o pessoal ali do posto de resgate do Pinheirinho com a bandeira na mão, oferecendo ao Hamilton. O Hamilton parou, pediu a bandeira, o pessoal entregou e ele seguiu com a bandeira em punho. E essa não foi a primeira vez nesse ano que o Hamilton pegou uma bandeira para comemorar uma vitória. No Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverson, a corrida em que houve uma batida entre o Hamilton e o Verstappen, com o Verstappen abandonando e o inglês seguindo na prova, o Hamilton buscou a liderança da corrida já no final da prova, faltando apenas duas voltas para terminar, passou o Charles Leclerc e cruzou a linha de chegada em primeiro. Logo após a vitória, parou, pegou a bandeira da Grã-Bretanha e comemorou a vitória de dentro do seu carro, com a bandeira da Grã-Bretanha em punho. Muita festa e muita euforia do Hamilton ali naquele momento, comemorando uma vitória do inglês na frente da sua torcida, dentro da sua casa. Outro piloto, que faz parte do grid atual da Fórmula 1, também já ergueu a bandeira do seu país de dentro do carro após uma vitória. O espanhol Fernando Alonso, no Grande Prêmio da Espanha, de 2013. O Alonso largou na quinta posição, nesse Grande Prêmio da Espanha, com a sua Ferrari. Fez uma ótima largada, pulou logo para a terceira posição, ainda nas primeiras curvas, inclusive fazendo uma bela ultrapassagem em cima do Lewis Hamilton. Depois fez um undercut no Vettel, que era o segundo colocado, e passou pelo Nico Rosberg, na pista, pulando para a liderança, para cruzar a linha de chegada em primeiro. Vitória na Espanha, na frente da sua torcida, e comemoração com a bandeira da Espanha em punho, na que viria a ser a última vitória do espanhol na Fórmula 1 até os dias de hoje. O famoso professor também já comemorou vitória, erguendo a bandeira de dentro do carro. O francês Alain Prost, o principal rival do brasileiro Ayrton Senna nas pistas da Fórmula 1, no seu último ano dentro da categoria, resolveu imitar o gesto do Senna para comemorar uma vitória. No Grande Prêmio da França de 1993, o Prost largou na segunda posição em Manicurse. Ele e o Damon Hill, seu companheiro de equipe, dispararam na frente com os fortes carros da Williams de 1993, com o Hill em primeiro e o Prost na segunda posição, isso até metade da corrida. Quando os dois param para fazer a troca de pneus, as posições são invertidas, o Prost assume a ponta, com o Hill em segundo. E aí foi assim até o final da prova. As duas Williams disparadas na frente cruzam a linha de chegada com Prost em primeiro e Damon Hill na segunda posição. Seria ali a última vitória do Alain Prost na frente da sua torcida e, para surpresa de todos na época, pois o Prost geralmente era contido nas suas comemorações, o francês para na pista durante a volta de desaceleração, pega uma bandeira da França e comemora sua vitória com a bandeira em punho, na frente de toda aquela torcida francesa. Além de ser a última vitória do Alain Prost correndo na França, essa viria a ser a antepenúltima vitória do francês na sua carreira. Ele venceria apenas mais duas provas no decorrer da temporada de 1993 e se aposentaria ao final do ano. E essa não foi a única vez que o Prost ergueu a bandeira da França nesse seu último ano na Fórmula 1. Só que nessa segunda vez, ele não ergueu após uma vitória. Ele ergueu a bandeira da França de dentro da sua Williams após cruzar a linha de chegada na segunda posição no Grande Prêmio de Portugal de 1993, pois esse segundo lugar que o Prost conquistou no Grande Prêmio de Portugal garantia matematicamente o título mundial de 1993 para o francês, o seu tetracampeonato mundial na Fórmula 1. Inclusive, na bandeira da França que o Prost pega após o final da prova estava escrito campeão mundial. Eu sei que essa aqui está meio fora de contexto. O Prost não ergueu a bandeira após uma vitória, mas foi após a conquista de um título mundial. Então está valendo também, né? Depois do Prost erguendo a bandeira francesa de dentro do carro, a bandeira da França viria aparecer mais uma vez nas mãos de um piloto após uma vitória na Fórmula 1. E foi em uma das corridas que ficaram marcadas na história da categoria. O Grande Prêmio de Mônaco de 1996. E a vitória do francês foi depois Olivier Panis correndo com a Ligier. O Panis alinhou no grid de largada naquela ocasião na 14ª posição para esse Grande Prêmio de Mônaco. E era apenas mais um quadruvante naquele final de semana. A corrida acabou se desenrolando com pista molhada, depois secou, depois molhou de novo. Os carros foram se enroscando, foram batendo, foram quebrando no decorrer da prova. Era mais um teste de resistência do que uma corrida. Muitos pilotos abandonando com o passar das voltas, até chegarmos ao ponto de a corrida ser encerrada por limite de tempo após duas horas do início do evento, com 75 voltas completas das 78 voltas previstas. Apenas três carros chegando até o final da corrida, com o francês Olivier Panis cruzando a linha de chegada na primeira posição e pegando uma bandeira enorme da França para comemorar a vitória de dentro da sua Ligier. Essa foi a única vitória do Panis na Fórmula 1. Foi uma vitória de um piloto francês correndo por uma equipe francesa e em Mônaco, que é praticamente na França. E essa viria a ser a última vitória de um piloto francês por muitos anos, até que o Pierre Gasly venceu o Grande Prêmio da Itália em 2020. Após a vitória do Senna no Grande Prêmio do Brasil de 1993, nós voltaríamos a ver uma vitória de um piloto brasileiro no Brasil somente 13 anos depois, no ano de 2006, o primeiro ano de Felipe Massa correndo pela Ferrari. O Grande Prêmio do Brasil era a prova de encerramento da temporada 2006. Nessa prova, o Schumacher fazia a sua primeira despedida da Fórmula 1 e o Fernando Alonso confirmava o seu segundo título mundial na categoria. Mas pra nós brasileiros, o que mais interessou nesse final de semana foi o feito do Felipe Massa, que largou na pole position, dominou a corrida inteira e cruzou a linha de chegada no final na primeira posição, pra pegar a bandeira do Brasil, erguer e comemorar de dentro da Ferrari. Assim como havia feito o último piloto brasileiro a vencer no Brasil até então. E pra galera que vibrou muito com o Lewis Hamilton erguendo a bandeira do Brasil no Grande Prêmio de São Paulo 2021, vale lembrar que o Hamilton não foi o único piloto não brasileiro a erguer uma bandeira do Brasil de dentro do carro após uma vitória em solo brasileiro. No Grande Prêmio do Brasil de 1992, o inglês Nigel Mansell, pilotando o carro da Williams, que nesse mesmo dia viria a ser chamado de carro de outro planeta pelo Ayrton Senna, dominou de forma muito surpreendente a corrida, com muita sobra em relação aos demais pilotos da pista, deu volta em todo o mundo no decorrer da prova, exceto o seu companheiro de equipe, Ricardo Patrese, e cruzou a linha de chegada no final, na primeira posição. Após cruzar a linha de chegada, o Mansell empunhou a bandeira da Grã-Bretanha e junto com ela a bandeira do Brasil, as duas presas na mesma haste. E o Mansell faz toda a volta de desaceleração, com essas bandeiras em punho, e depois leva as bandeiras para cima do pódio, onde seguiu erguendo e fazendo festa, mesmo com o troféu em mãos. Foi um gesto muito bacana do Mansell que aconteceu naquele dia com o público brasileiro, que aplaudiu muito o inglês naquele domingo em Interlagos. Esses foram os pilotos que, de cabeça, eu lembrei que eu vi erguerem bandeiras após vitórias no decorrer da história da Fórmula 1. Referente ao Senna, eu nem sei dizer para vocês quais foram as provas que ele ergueu a bandeira, pois foram tantas vezes que eu não consigo relacionar. Se alguém tivesse essa relação de corridas aí do Senna em que ele ergueu a bandeira após a vitória, por favor, deixe aí nos comentários. E se vocês lembrarem aí de mais pilotos que ergueram a bandeira de dentro do cockpit após vitórias na Fórmula 1, escrevam aí também para complementar o conteúdo do vídeo. Valeu por ter assistido o vídeo, se curtiu, não esquece de deixar um like e de compartilhar o vídeo aí com a galera, e nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais! Tchau!